A Câmara dos Deputados promoveu hoje uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da renovação carismática católica no Brasil. A sessão começou com um minuto de silêncio pelo assassinato do padre Casimiro, da arquidiocese de Brasília, e pela violência no país. Os convidados, entre eles religiosos, e a presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, ressaltaram a importância do movimento para toda a sociedade. Gratidão a Deus por uma obra tão linda que ele suscitou há 50 anos atrás. Gratidão a todos os carismáticos do Brasil, os que já passaram, os que ajudaram a edificar essa linda obra que se chama Renovação Carismática Católica. 50 anos depois de chegar ao Brasil, com a proposta de levar a experiência do Espírito Santo de Deus a todas as pessoas, onde quer que vivam e trabalhem, a Renovação Carismática Católica é hoje homenageada aqui no Congresso Nacional. E com uma grande vitória, a presença de muitos parlamentares e outras autoridades formados em sua espiritualidade. É um momento maravilhoso, importante para a nossa vida, celebrar com a Renovação Carismática os seus 50 anos. Está de parabéns pelo trabalho que faz em todo o Brasil. Eu nasci de novo em 2003, participando de um grupo de oração, numa cidade do norte pioneiro do Paraná, chamada Andirá. Minha vida mudou da água para o vinho e olha onde eu estou hoje, aqui no Congresso Nacional, representando mais de 200 milhões de brasileiros. O vice-governador do Rio de Janeiro, que atua na Renovação Carismática Católica Carioca, marcou presença na homenagem. Todas as nossas grandes decisões, a gente tem feito orações sempre. Isso é um pouco, na verdade, muito do que a gente aprendeu na Renovação Carismática. Antes de qualquer decisão, orar, pedir a Deus, pedir o discernimento. A gente tem muita dificuldade, mas tem tentado implantar isso lá no Rio. Para alguns deputados católicos, o Espírito Santo age com poder nas decisões políticas. A gente não está aqui na política para fazer evangelização estrito senso. Mas, no fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é um papel fundamental, o que a gente tenta fazer é um papel fundamental para que prepare o terreno para a evangelização. Nós sabemos que o grande poder é o poder do Espírito Santo. E quando esse poder, ele se derrama sobre aqueles que exercem um poder temporário, como é o caso dos parlamentares, do executivo, do legislativo, então a face da terra se renova. E aí E aí